Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop e hoje eu vou falar para vocês sobre o estorac. Vocês conhecem os poderes ocultos do estorac? O estorac, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ele tem essa característica que ele é preto, e ele é um pouco úmido, por isso que ele é pegajoso, ele deixa esse rastro na nossa mão, mas nada demais, o aroma dele é adocicado e ele é extremamente envolvente, ou seja, onde está o estorac, todos percebem, porque o estorac tem uma energia consigo mesmo que é de envolvimento, de sedução, então por isso também que ele é muito usado para magias de amor e coisas desse tipo, assim, que envolva a conquista de algo. Outra característica que o estorac perdurou nos séculos e séculos é que esse aroma, ele tem a capacidade de atrair a melancolia ou afastar a melancolia, isso depende da dose que você usar e de como que você vai usar também. Então, o que que eu sugiro? Eu sugiro pouco estorac nas misturas que você vai fazer. Por que pouco? Porque ele é um aroma muito forte, muito envolvente, então para você não cair num sono profundo, digamos assim, então você usa pouco estorac quando você for usar nas suas defumações ou até mesmo nos seus perfumes naturais, porque claro, o estorac ele tem essa característica, ele é um fixador de perfumes muito intenso, então se você colocar estorac numa mistura, o estorac vai prevalecer, tá bom? Então lembre-se disso quando forem dosar as medidas das plantas quando estiverem fazendo suas misturas, seja na defumação, seja no perfume, no spray, enfim, aí fica a critério de vocês. Agora tem uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês para dizer que o estorac, o que que acontece? Ele é uma árvore que ela apodrece por dentro, né? E existe uma larva específica que come essas seivas, os líquidos dessa árvore, e é o excremento dessa árvore que dá resultado ao estorac. Não seja por isso que vocês agora não vão usar, claro, mas o aroma do estorac é um aroma único e ele permaneceu como um uso místico e espiritual no decorrer dos séculos. Então o estorac, ele também é usado para fazer defumação, invocando a energia dos deuses até aquele ambiente. Então, por exemplo, se você vai fazer uma aula de meditação, uma aula de yoga, uma situação assim que requer uma concentração, uma presença naquele momento, você pode fazer uma defumação com estorac antes de iniciar essa atividade. Em seguida, você dá um tempo, sai dali uns minutos, deixa o ambiente quietinho lá, e aí depois você convida as pessoas a entrarem, ou você mesmo, e aí você faz as suas práticas. Então isso aí é uma dica valiosa, porque o ambiente fica impregnado de um aroma extremamente envolvente, muito gostoso para você depois fazer as suas práticas meditativas. Então o estorac é muito simples, tá gente? Ele não pega fogo sozinho, tá? Então para isso, vocês têm que ter uma brasa, que eu já mostrei aqui em outros momentos, vou deixar no izinho aqui em cima para vocês, para vocês poderem lembrar como que acende o carvão, né? Então com uma brasa acesa, você coloca um pouquinho de estorac, para você sentir esse aroma, estou passando aqui um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha e se inscreva aqui no canal. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!